A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cê tá fundido Me leva a alma para o fim eterno Para queimar no calveirão do inferno Eu disse, bicho, você está enganado Eu nunca fiz trato com o diabo Sou mais daqui antes que eu me hiti Chute o seu rabo, corte o seu chifre Ele me disse, garoto abusado Não é assim que se quebrar um contrato Se não quiserem logo para o inferno Vai ter que me vencer em um duelo Eu disse, bicho, escolha as armas Você não vai levar minha alma Você conheceu, troco a cachaça De mim você não leva nada Nada Ya, ya Boa! 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 Ao pôr do sol, lugar marcado Carrego a pinga e a pistola do lado Disse capeta, tome só um gole Quero saber se você mesmo forte Satanás caiu desmaiado Fiquem tranquilo, acendi um cigarro Tomei o resto daquela cachaça Apensolei o cão na garrafa Tomei o resto daquela cachaça